Falta matéria-prima para tapar buracos nas ruas da capital, um problema que também afeta as estradas do Rio Grande do Sul. E a perspectiva é de que a situação se normalize apenas a partir do fim de maio. Todos os dias, 100 toneladas de asfalto são usadas para cobrir falhas nas vias públicas da capital, segundo a Prefeitura, responsável pelo serviço. Mas o trabalho de tapa-buraco está parado, porque a fornecedora de matéria-prima para todo o Estado, a refinaria Alberto Pasqualini da Petrobras, localizada em Canoas, não envia novo lote. Como nós fomos surpreendidos pela falta do material na segunda-feira, já que estava prevista a entrega, ligamos para a Petrobras e ficamos sabendo então que a previsão mudou. Passou dessa última segunda-feira para o final do mês. A falta do produto na refinaria dificulta a manutenção e a recuperação de rodovias no interior gaúcho. Nas 17 regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o estoque de manta asfáltica está no fim. Segundo o Daer, as empresas terceirizadas, contratadas pelo governo estadual para dar conta do serviço, também estão sendo afetadas. 40% desses contratos são os materiais asfálticos. Então, a falta desse material, as empresas começaram a não ter mais em estoque e estão diminuindo o ritmo ou até parando essas obras. De acordo com a Petrobras, condições climáticas adversas levaram à redução da produção de cimento asfáltico na Alberto Pasqualini. A distribuição regular do material deve voltar a ocorrer no início do próximo mês. Obrigado.